E eu falo direto do Transamérica Expo Center em São Paulo, onde estamos preparando uma reportagem sobre o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Notícias das Marcas. Para apoiar os clientes da América Latina, a Perkins está lançando uma página da web dedicada à América Latina. A página estará disponível em três línguas, espanhol, português e inglês, e fornecerá aos clientes informações sobre Perkins, sua presença na América Latina e compromisso com a região. O endereço é este que está aparecendo na sua tela. A Mosaic Fertilizantes e a Zaraplash inovam em projeto de Big Bags utilizando o plástico reciclado da Braskem. As empresas são as primeiras no segmento de RAF e de fertilizantes a investirem em embalagem de polipropileno pós-consumo. A ideia é atender as demandas de seus clientes em prol de um objetivo coletivo, alinhando a meta de redução de resíduos plásticos. O Notícias das Marcas vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau!